Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Ótimo ter sua presença aqui no canal Vencendo Concursos para aulas que eu estou disponibilizando de maneira gratuita aqui no YouTube para o concurso da Receita Federal da matéria de Administração Geral e Pública. Bom, antes de iniciar, quero fazer um convite já para você se inscrever no canal, apertar também o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que estarei postando aqui no canal, tá bom? E também, obviamente, compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu like aí, que isso com certeza absoluta contribui bastante para que o canal Vencendo Concursos possa chegar em mais pessoas, tá certo? Beleza? Aí eu estou deixando também para vocês aí um link para que vocês possam baixar um material, um material gratuito, olha só que bacana, um e-book de Administração Geral e Pública, pensando aí no conteúdo programático para a sua aprovação, que inclusive servirá de apoio para você também, a partir desse material, ter um melhor aproveitamento aqui das aulas dos vídeos, tá bom? Então, vamos começar. Bom, galera, dando continuidade então aqui ao nosso curso, nós vamos verificar agora a teoria burocrática nas teorias aí administrativas, ok? Bom, gente, a teoria burocrática aqui, nós também teremos um autor específico e importante chamado Max Weber, o pai da burocracia, tá certo? Olha só, muitas vezes quando você escuta a palavra aí burocracia, vem à sua mente, com certeza absoluta, lentidão, demora, né? É, muita papelada, rigidez excessiva, muitas regras, inclusive regras excessivas, ok? É, dificuldade, porque é o que a gente costuma entender a respeito de burocracia nos tempos atuais. Só que eu tenho um detalhe aqui para passar para você, que tudo isso aqui que eu comentei agora, nesse momento, na verdade não são características da burocracia, nós chamamos de características ideais, não são, na verdade são disfunções da burocracia, ou seja, são problemas que apareceram na administração, ok? Por quê? Porque a palavra burocracia, ela tem a ver com organização. Organização de quê? Organização do trabalho. Organizar, arrumar, né? Criar uma determinada ideia de ordem, ok? E aí, consequentemente a isso, a burocracia tem certas características que eu quero trabalhar aqui com você. Olha só, aqui na burocracia nós vamos ter essas características. características, a característica da formalização, ou simplesmente chamada aí também de formalismo. O que significa isso? Significa dizer que as organizações, elas precisam ter regras, regulamentos, leis, né? Vamos dizer assim também, porque não? Códigos. Ou seja, as pessoas, elas precisam saber, elas precisam conhecer quais são as regras daquela organização, né? Não existe, vamos dizer assim, lugar que não tenha regra. Na sua casa existem regras que você, obviamente, procura cumprir no seu trabalho, na administração pública, numa empresa, seja onde for, num país, numa tribo, você vai encontrar o quê? Regras. E é preciso que essas regras sejam regras claras, que as pessoas saibam exatamente como que ocorre. Ou seja, nós podemos entender assim que a norma aqui, né? Que regras nós podemos chamar também de normas. A norma, ela está prescrita. Ok? E outro conceito também aqui de característica da teoria burocrática de Max Weber é a divisão do trabalho, também muito voltada à ideia da departamentalização, parecida aí com o conceito aí de faiol também, né? Que nós já tratamos no vídeo anterior, caso você não tenha assistido, é super simples. Tem aí o link da playlist e você vai ter todos os vídeos disponíveis aí pra você. E hierarquia, temos aqui dentro das organizações uma hierarquia bastante verticalizada, né? Também muito apego a essa verticalização, a essa hierarquia, a essa escala hierárquica que existiam aí nas organizações. Aliás, existem ainda, tudo bem? É que hoje a tendência é muito mais de uma horizontalização da administração, né? Da organização. Uma hierarquia horizontalizada, uma escala horizontalizada, uma estrutura, né? Horizontalizada, naquela época mais verticalizada. Outra característica que é importante também da teoria da burocracia é a impessoalidade. porque se existem regras, essas regras, regras, elas são válidas para todos, ou seja, todos devem cumprir. Ou seja, um conceito aqui de ser imparcial, tá bom? Impessoalidade ligada à imparcialidade. Profissionalização. O que Weber entendia? Que tanto as organizações públicas como as privadas precisavam andar, né? Ou seja, caminhar. Sair daquela coisa de administração amadora, o amadorismo, para uma coisa mais profissional. Ou seja, ter competências, vamos dizer assim, né? Competência técnica de execução de tarefas, de formação, de capacitação, tanto das pessoas, como também da própria organização. Então, essa profissionalização ligada aí a não ser mais uma coisa amadora. Aliás, a burocracia, gente, é o seguinte. Ela é muito dita e falada na parte da administração pública em si mesmo, tá? Quando você estiver estudando a evolução da administração pública, você vai ver isso. Porque a gente tem lá a administração pública aqui no Brasil, por exemplo, patrimonialista. Depois você tem a administração pública burocrática, que é um período bastante longo, né? Que vai da era Vargas, do Estado Novo, tudo bem? A partir da década de 30 até 1995. Porque aí, em 1995, nós tivemos um plano, chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em que foi instituída aí a administração gerencial, ok? Mas o período da burocracia vai da década de 30 até 1995. Aqui no Brasil eu estou me referindo, estou me referindo, tá? Agora veja, não necessariamente a gente não tem a burocracia hoje, ok? É que o sistema era assim, né? Depois a gente teve uma reforma administrativa. E não necessariamente rompeu com todos os princípios da burocracia, ao contrário, ok? Aliás, eu posso dizer para você que a burocracia passa a ter aqui três pilares. Quais são esses pilares? Esses pilares aqui é o formalismo, ou seja, regras, a impessoalidade, que são válidas aí para todos, e o profissionalismo. Os três pilares da burocracia. Outra característica também é a competência técnica, mas isso aí tem a ver com a parte de cima que eu comentei, a que mais ligada ao indivíduo, né? Que ele tem que ter competência técnica de saber fazer aquele tipo de trabalho. Então ele precisa ter um treinamento para o cargo ali nesse sentido, tá bom? Então as características aí de burocracia. Além disso, nós temos as vantagens da burocracia. Bom, primeiro, racionalidade para alcançar os objetivos. Por quê? Porque na burocracia pensava-se dessa forma, né? Tem que ser racional, legal. Ou seja, tratar dentro da razão, do racional, né? E dentro da legalidade. Um motivo desse aqui, na verdade, por quê? Porque nós tínhamos a teoria das relações humanas. No vídeo anterior eu falei sobre isso. A teoria das relações humanas, ela vai trazer um conceito relacionado a quê? Ela vai trazer um conceito relacionado a um certo romantismo, que as pessoas, para que elas possam produzir, elas precisam se sentir o quê? Felizes. Aqui, o que ocorre é o seguinte. É entendido que essa coisa é muito ingênua, né? Então, para a burocracia, não vira. Por quê? Porque para ela é uma disfunção, tá bom? Porque nem sempre pessoas felizes são mais produtivas. A teoria das relações humanas trazia essa coisa, né? De social, de pessoa, de que as pessoas precisavam ser tratadas muito bem, se sentirem felizes dentro da organização para serem produtivas. No começo deu super certo, realmente. Mas depois, com o tempo, nós passamos a ter uma diminuição muito grande na parte produtiva. Ok? Porque as organizações passaram a ser um grande entretenimento. Isso acabou sendo um problema. E aí passou até esse conceito de disfunção, que nem sempre pessoas felizes são mais produtivas, tá? Então, é preciso ser racional. Precisão na definição do cargo e conhecimento dos deveres, ou seja, as pessoas sabem exatamente o que deve ser feito. Rapidez nas decisões, porque cada um conhece os trâmites. É burocrático. Aliás, eu posso dizer para você que a burocracia tem foco nos processos. A burocracia tem foco nos processos. Ok? Uniformidade de resposta. Por quê? Porque a resposta está prescrita na norma. Beleza? Todos sabem o que deve ser feito, porque está lá escrito, ó, tem que fazer isso, né? É regra, cara. Não tem como você fugir. Uniformidade de rotinas e procedimentos. Favorecendo a padronização, a redução de custos e erros, pois as rotinas são definidas por escrito. Então, cada um sabe o que tem que ser feito e, consequentemente, isso cria-se o quê? Uma rotina. Continuidade da organização na substituição de pessoas. As pessoas vão sair da organização para outro lugar, mas a organização continua existindo. E, sendo assim, ela tem que dar continuidade. Redução de atrito entre as pessoas. Todos conhecem os limites de responsabilidade e o que é exigido da função. Também nós temos aqui, ó, confiabilidade, pois as decisões são previsíveis e impessoais. Ou seja, seguem as normas. E benefícios para os funcionários, pois são motivados a seguir carreira na organização. Tá bom? Conceitos aí da burocracia, vantagens da burocracia. Claro que você não pode esquecer a respeito das disfunções que eu comentei no início aí da aula, né? Lentidão, demora, excesso de papelada, excesso de rigidez, ok? São casos aí ligados às disfunções da burocracia. Bom, legal, galera. Vamos resolver aqui uma questão relacionada ao tema? A questão diz assim, ó. Considerando as abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração, julgue o item a seguir. De acordo com a abordagem burocrática proposta por Max Weber, As principais características do tipo ideal de burocracia são a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Certo ou errado? Lembra que eu comentei sobre isso? Os três pilares da teoria burocrática, da administração burocrática. Justamente isso. Formalidade, ou seja, é preciso que existam ali regras, leis, regulamentos e todos cumpram isso porque é impessoal e o profissionalismo tanto das pessoas como das organizações de deixarem de ser o quê? Amadoras, tudo bem? Então logo, item corretíssimo. Beleza, né galera? É isso aí. Mais uma questãozinha aqui resolvida e a gente tem, eu coloquei mais uma questão aqui para você sobre burocracia. Olha só. Weber estudou as organizações que surgiram após a Revolução Industrial e a formação do Estado, identificando características que eram comuns e tipos de autoridade. Indique a opção que apresenta corretamente características do tipo ideal de burocracia de Weber. Bom, aí você tem a alternativa A. A alternativa A diz excesso de regulamentos e valorização da hierarquia. Veja bem, excesso de regulamentos não é uma característica ideal para Max Weber. Tudo bem? Isso aqui na verdade é uma disfunção. Então não dá para marcar essa alternativa. Já a valorização da hierarquia realmente, realmente é uma característica. A alternativa B. Competência técnica, sim, é uma característica do tipo ideal de Max Weber para a burocracia. Dominação tradicional, não. Isso aqui também é uma disfunção. Veja, por quê? Porque na verdade, para Max Weber, a dominação tem que ser uma dominação burocrática, por meio de regras. E não tradicional. A dominação tradicional é aquela dominação ligada ao patrimonialismo, tá? Que inclusive ele chama de amadora, entendeu? Aqui há um amadorismo na opinião dele. Ou seja, não posso me basear numa dominação patrimonialista, tradicional, ou numa dominação carismática. Ele também não achava que isso não deveria acontecer, ocorrer na organização. A organização tem que ter uma dominação burocrática, por meio de regras. Racional legal. Aqui no caso, C. Dominação legal? Sim, faz parte. Dominação carismática? Não. É uma disfunção para ele, né? D. Impessoalidade e profissionalismo? Opa! Isso aqui tem sim, tem tudo a ver, no caso, obviamente, com o quê? Com as características do tipo ideal. Mecanismo? Mecanismo, gente. Isso aqui a gente vai encontrar, na verdade, na teoria de Taylor. Tá? Teoria lá chamada científica. Ok? E racionalidade legal, ok, tá correto para Max Weber. Esse mecanismo aqui é até combatido aí, de uma certa forma, por Max Weber. Então, a gente tem aí a teoria da burocracia, que ela visualiza o que ocorreu nessas teorias, vamos dizer assim, anteriores, e também nas relações humanas, para entender que era preciso ser racional legal. Então, nós ficamos aqui com a alternativa D. Essas são características do tipo ideal de Max Weber. Legal? Show de bola. Então, ficamos aqui com o gabarito, alternativa D. Mais uma vez, quero convidá-lo a se inscrever aí no canal Vencendo Concurso. Super simples, basta clicar aí no botão inscrever-se, né? Apertar o sininho para você receber as notificações aqui do canal, tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenha mais uma vez contribuído com você, ajudado aí na sua caminhada rumo à aprovação do seu concurso, tá bom? Deixe o seu comentário aí, que vale muito a pena, isso me motiva a dar continuidade, ok? E, claro, compartilhe também esse vídeo aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, e principalmente hoje em dia, né, WhatsApp, tá bom? Vou ficando por aqui e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço a todos!